Eu vou correr lá para a church. E aí gordo, estiloso. Eu vou correr para a church para ir lá no André. Eu vou refinar os bagulho. Ué, e a gente vai lá para o garden, forest garden. Oh my. Eu não sabia. Eu tenho várias pintas no corpo. Caralho. Só que essa cara de bebê, mano. É tipo, é o maior corpo de macho esse. Tipo, o rosto dele é a maior cara de bebê. Esperando ser invadido enquanto eu corro. Run, bitch. Se eu for invadido, eu me mato, mano. Beleza, estou segura. Seria interessante eu não tomar flechada nas costas se eu estiver com o escudo atrás. Tem alguém me perseguindo, mano. Eu não consigo virar a câmera. Deveria ser lógico isso, mas tipo, eu deveria ter algum tipo de debuff, tipo. Se muitas flechas te acertam, você começa a ficar lerdo. Ué, isso deve ser maneiro. Sentar na bonfiero. Ligamos a bonfiero. Bonfiero, Litte. Red Krakadai. Esqueci de reforçar moestos. Nice. Eu precisava de um arco. Mas acho que eu consigo passar pelo maluco gigante ali. Numa boa. André. Amazing chest. Caralho. Peito magnífico. Bem, você deve ser um novo vencedor. Eu estou me lembrando de uma história. Se você me requer, eu vou me dar. Ele é um dos únicos NPCs do game que tem... Que ele consegue mexer o lábio. Uhra! Uhra! Eu virei o patriota ali. Modify não posso. Um redão por chase. Ele vem de titanite. Ele vem de longsword, mas não vem de arco. Oh, f***. Ah. Ah, posso dar um reinforce na minha... Astoria Sword. É. Hum, melhor agora não. Devei reforçar uma escuda. É, melhor. Só que ainda não. Ah, eu vou te ver lá. Eu vou te ver lá. Eu vou te ver lá. Puta que pariu, Pan. Preciso de um arco, mas não tenho. Ah, filha da puta tá ali. Compra no mercador, né? Ah, mano. Eu tenho que ir lá na puta que pariu pra comprar. É isso aí que você morre. Justine. Eu sou humano. Eu não quero morrer. Ah, aliás. Homeward Bonner. Ah, eu vou passar pelo gigante ali, correndo. Uma boa. Ah, o f***. Ele vai me atacar. Ah, ok. Não me pegou. Beleza, passei por ele. Você tá na Forest Garden? Fazendo o quê? Onde você tá, velho? Mano, eu tô lá embaixo. Lá embaixo aonde, mano? É... Você não tem que descer lá? Descer aonde, velho? Pra poder ir pros depths depois, eu acho. Não, não. Fui lá depois. Sabendo a porta que você abre lá na ponte do dragão. Ah, ok. Eu vou pegar o escudo primeiro. Go ahead. E a armadura, talvez. Oh, c***. Já tá vindo o bichinho ali. Errou! Ah, você não morreu. Morre, por favor. Por favor. Por favor. C***, ele não morre, mano. Não, não. Bom. Tô esperando ser invadido aqui. A gente é o invadido por um hacker antes. Morre, morre. Morre, morre. Caralho. Eu tô jogando no Hardix daqui. Com a Stora. Com a Deluxe World é muito mais fácil. Ai, não. Pera. Pera aí. Ah. Não. Não. Morreu. Ok. Tem um bicho aqui. Really? Aí, morreu. É bem que eles dropam um negócio bem fácil. Até hoje não corrigiram aquele bug da Soul atrás da pedra. Largo. Largo. Sof Nameless Soldier. Mano do céu. Vou ter que correr muito. ai ai ah vou sentar aqui caso eu morra o que provavelmente vai acontecer por que não tá onde você tá gancho forest garden eu tenho que pegar a armadura do litignite e a eu vou pegar o anel do artórias armadura do litignite anel do artórias e o escudo de grass tipo muita coisa pra pegar árvore viva ela se mexe a única coisa que vai ser uma bosta vou ter que botar milhão pra pegar aquilo com licença adios qual que é o caminho de volta mesmo é por ali é eu acho que é por aqui é por aqui mesmo morre senta caralho pulpo ok tem uma armadura do litignite vamos ver qual que é melhor litignite caralho eu não dou dano mano com a história help eu tô matando aquele bicho aquela largata vermelha lá que tem uma lingona de novo essa árvore eu vou passar por ela beleza é por aqui não ah tá se me engano tem uma açoa ali e tem um gigante ali também não tem uma açoa ali 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 Olha esquiva, how nice Não pera, foca nele, foca nele Beleza, deadson, ah ele droppou green bosom Nice Tem outra ali ainda Sou of a project knight Sou of a fracassado É, o único problema vai ser o gigante ali em cima Porque ele vai ser um problema Acho que eu vou passar reto por ele, cara Pegar nele e pular Ou vou fugir esse lá Como é que eu faço? Olha ele aqui Sup, bitch Até lá Wolfhing Haha, eu consegui Pois e boost Acho que eu vou pegar o... Deixa o grass shield ir pra lá Nice Morre, demônio Tá, não tá tão difícil não, ganso É só você ficar apertando mouse 2, mouse 2, mouse 2 Tem um bicho vindo atrás de mim Enguarde Ah, realmente? Errou Ah, eu peguei um bagulho muito raro Aquele negócio que cura toxina, Saba Sabe Saba 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 Glorie, Saba É meia-noite E? É meia-noite Ah Você dorme às vezes 4 da manhã O que você tá falando? Don't be such a bitch Ah, aí tem ele ali Eu acho que eu vou tentar matar o Ravel Don't run from me Ah Ai, carai, que susto Eu não quero tentar matar o Ravel Verme, carai Eu precisava dar a Drake Sword, mano Eu tenho que buscar ela, velho Que que tem? Pra matar o Ravel, ué? Você não pegou ainda? Não, velho Scrub Scrub Lord Ah, ganhei um arco EG Ganhou ou você comprou? Ganhei Só que eu tenho a destreza? Eu preciso de 14 It's ok Lembra lá embaixo naquele desfiladeiro Perto do Black Knight e do Grass Não tem lá um corpo de um arqueiro lá morto? Iminente Light Tá bom, mas eu quero Eu posso sim, tá na bom Vai Olá Muito obrigado Agora eu tenho que matar o Black Knight daqui, mano Aí eu pego o machado Machado ou lança? Acho que é uma lança Cadê o puto? Tá ali, eu acho Cadê ele? O preto Knight Ué, mano, cadê ele? Ué? Ah, ele ali O puto me esperando Oi, tchau Tá putaço Caralho, ele corre muito mais rápido aqui Duzentos por cento Putaço Ele toma, mano Põe a foto do pai do Pingo, hein Puta do pai do Pingo Aham Eita porra Ah, eu caí Quase morri E guarda Get rekt, Skrillard Rekt Rekt Oi Oi Então, pode acabar esse ano Meu Deus Que tempo pra viver Bleach tá acabando Naruto acabou Mas vai voltar Porque é ridículo Não é Naruto É Boruto Tanto faz Boruto, segundo lugar Ele é filho do Naruto Ou seja, ele Ele tem raposa Ele não tem raposa Ele não é um merda Porque o pai dele é o herói Odeia e blá 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 E ele não quer bem ser o Hokage não Porque ele falou lá no filme Para que esse Hokage? Ele é mó bosta É então Ele falou tipo Blá 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 Whisca, sachê Blá 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 É isso também Mas ele falou basicamente É, olha Sarada Se tu quiser ser Hokage tudo bem Sarada É Sarada É uma junção de Não faço ideia E é com ser sarada No intuito de ser forte Porque a Sakura É uma merda Também Sakura é figurante Ela tinha um figurante Mas ela é Ela obteve o Sharingan Você viu? É, Sharingan de uma Magatama E ainda no filme do Boruto Ela ainda tem o de uma Magatama Então ela é uma merda Vergonha o Chi O pai dela já estava com um bagulho de três Não existe mais o Chi Ai meu Deus O Sasuke Tipo Quando ele despertou Ele despertou com De duas Magatamas em um olho E uma Magatama em um olho Ele despertou E eu nem lembro Ah sim Eu lembro Luta contra os alvos Contra o Haku lá A trap Contra o Haku Sim E era uma luta mais treta ainda Eu não sei em que universo Eles ficaram vivos naquilo lá Mas beleza Yep Oh yeah Quase podendo usar o meu Arquinha Eu vou ter que farmar Eu vou tentar matar o Ravel Eu vou morrer provavelmente Eu vou fazer isso também Eu vou morrer da forma mais ridícula Ai, tomei a estocada nas costas Ah, é I'm gonna fucking die, Guns Chico, você não viu tudo que eu te marquei, não é? Não sei, que você nem me marcou, velho Te marquem várias coisas Não apareceu É, lá vou eu atrás do Ravel Dá pra dar pern Ele, Guns? Não Não dá Olha o Ravel Sinopse sincera Konosuba Uma deusa maluca Envia um retardado Pra um mundo de fantasia Onde lá ele encontra Uma maga Shunibio Uma cavaleira tarada E mais uma deusa maluca E mais a deusa maluca Que vai junto com ele O filho da puta Tá me esperando Passar Backstab no Ravel Só falta mais 10 Uuuuuh Aaaaaaah Backstab, mate Aaaaaaah Aaaaaaah Meu Deus, cara Foi faltar uns 30 Backstab nele Você tá tão fodido, Chico Mano, um hit do Ravel É insta-kill, velho Eu tô ligado Vai brincar com fogo Não, você não vai não Ai Come on Backstab, yes Falta mais 20 Oh, Deus Nunca vai ter segunda temporada Eu vou ficar rodando Ai, meu Deus Nossa Nossa Ô, Chico Oi Dá pra você desarmar O ataque do Ravel What the hell Dá parry nele? Não Não é um tipo Dá parry, entendeu Mas você pode Ai, morri Quase Eu não tô tomando dano, velho What the fuck Hacks Não, sério Eu tô Eu desvio Mas o personagem Ainda faz animação De tomar dano Ele toma dano mentalmente É Deve dar um medo De levar uma porrada Disso aqui, né Chico Oi Veja esse link Não Veja o link Fala a boca, mano Tô matando o Ravel Eu só me pedi Colar o link, velho Isso aí Dá pause Nossa Nossa Você é mal Eu tô matando o Ravel Tu me pede um bagulho desse, velho Eu Have you lost your mind? Peraí O canal do cara lá Que enviou o tolete de merda Pra quê, fera? É sobre merda Que? É Realizeraf? 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 Tipo, os vídeos dele Cagada 20 do 11 e do 15 Laura I'm back Tolete pro Thiago Cabé Cagada Amaro e Benites 17 do 5 de 2015 Bosta fegue Cagando na mão E jogando no vaso Bosta fegue Cagada 8 do 11 De 2014 Mamãe Realizeraf? Ah, chega Ah, matei E eu matou o Ravel Matei o Ravel Na história sua O vídeo dele Ah Backstab Falta um Come on, baby Matei Nelish Ravel Agora você pode sair Rolando É Eu posso dar Normal roll Com a Armadura de Elite Ignite Ignite Agora vejo o link Agora Que bosta Mano Ah, Zerash Ah, sim Eu vi isso Old as fuck Foi uma das cenas Mais fodas Que eu vi No anime Cara E o pior é que Tipo, ele tomou A espada Pra ele Indeed Eu vou atrás Do Dark Ignite Pra ver Se eu consigo Dropar A halberd Dele Hey, bitch Remember me Dead Dead Som Metal G spot Dead Som Opa Dead 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 É uma Bonfire Nesse Vamos pegar ali O que Vimos pegar Bluestone Tio Não sei o que Que lá Ring Tear Stone Ring Olha isso Ai Dá pra dar Perlho em Black Knight Eu não sei Cara Nunca vi Alguém dão no player Nesses bichos Nunca vi Parry Parry Come on ZF Help us Stop throwing me É, vai lá que eu to cheat Pot e dá parry nele Eles dão muito dano Vou tentar jogar ele Daqui de cima Vou invocar Preciso comprar flecha Nossa Ele desarmou Ai Noble Fantasma E da porra Do Lancelot É mó roubado Oh nice Não me desarma Guarda Cara Tudo que ele toca Virou Noble Fantasma Então eu vou ver Que você vê Trash Ali Oh my god Nossa Eu joguei pra baixo Olha lá É o Drake Vê que você tá de novo É um cara do bando Assim Tipo Black Knight Albert Oh yeah Blackfoot É um cara do bando Assim Black Knight Albert O que você diz Que é tudo O que aconteceu com o Shiger? Uma coisa muito ruim O que? Uma coisa muito ruim Eu quero ouvir Uma coisa muito ruim Eu quero ouvir Você vai ver em vídeo Eu dropei o Knight Albert Aconteceu uma coisa muito ruim Acho que você caiu De algum lugar Não, não É pior É bem pior Você teve Uma espada Enfiada no seu rabo Chutem melhor É relacionado ao que Pelo menos Ele foi devorado Pelo Drake Tá quente O Drake Enfiou o rabo dele Com a espada Que tem dentro Do rabo dele Na sua bunda Frio Eu acho que você Usou aquele Gold Pine Rezin Pra tentar Arrancar a calda dele Frio Muito frio Você foi lá No Vale of Drake Então Nossa Tá Caralho Eu vou ligar o aquecedor Aqui Tá bom Bom Aconteceu o seguinte Eu fui no começo Da ponte Quando você mata os Tauros Certo Aí você vai até o ponto E volta correndo Beleza Ele passou Cuspiu fogo Matou os Hollow Sentou lá No ninho dele Lá onde ele fica Então pensei Beleza Agora eu vou pra Bonfire E sento Vou no Mercador E compro minhas flechas Eu fui fazer isso O Drake levantou E cuspiu na ponte Fogo E eu simplesmente Morri Não era pra ele Fazer aquilo Ele não Não era Mas agora Ele faz aquilo E eu perdi Tipo 5 mil souls E duas humanidades Ali Eu vou ter que Dar a volta Ali Na partida Underdburg Pegar o máximo De souls possível Comprar um monte De flecha Pra matar Esse puto Eu simplesmente Tô putaça 200% putaça 200% médico Rich Tá no nível Bambam Tá no nível Bambam Ah cara Felipe Franco 2.0 Cara Meu Deus Velho Que que foi isso Aló Sobe Sobe Uff Oh what Ah ok Eu Não acredito Onde fica o K97 mesmo Gans Fica lá Mas onde que é Você já fechou Essa porra Mil vezes E não sabe Eu fui Eu for Gote Deixa eu ver Eu já peguei Um escudo Pode ser que esteja Lá em cima Já que eu vim Pela porta Do Ravel Apocrypha Prototype Strangefake Extra Extra CCC Todo mundo Esperando Todos os animes Dos jogos E etc De fate Não aceitaria Também do Corra É esse O que Da Sun É a arma Para superar Metal Gear É lá embaixo Perto da Moonlight Butterfly Saca Oh God É Lembra Muito bem Eu peguei a armadura Do caçador Com arco E as Ah é Eu tinha que Umpar um nível Ainda por cima Um Pão Um Pão Vamos Um Par Um Pal Um Pão Um Pão O que Realmente Eles vão ficar falando bosses do Playtrane Trera Bom Você espera o que de mim? Você espera o que de mim? Ok Não espero mais nada Ótimo Bem melhor Assim Oh Fuck Ok Eu tenho que um Opa Ainda Eu tô com sono Me deixa Deixe-me Be Ah Ai Ai Vamos tentar dar um pernil Vem E aí 300 Ai Ai Eu vou comprar flecha Aproveitar Por isso que eu falo assim Jogar Fodendo Five Nights Tachou Então Eu tenho um Five Nights Itch Well Five Nights Itch Fuck Boyz I Don't I Don't 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 What? What's Happening What? What? Beleza Please be gone Thank you Olha, eu tô suquitas aqui. Para de ficar bebendo tanto êxtase, cara. Não. Ah, não. Realmente? Alguém acabou de morrer aqui perto da porta do artórios. Realmente? Nossa. Nossa, o bostejamento. Ele, mano. Nossa. Oh, God. Deixa eu upar antes que eu perca essa soul. Sim. Os caras estão putaçam. Por que vocês não morrem? Caralho. As suas surpresas eram que eu não ia ter falado 200% pouco. Não, não, não. Eu tô te chico e falava a palavra pouco. Aí você nasceu, mano. Aquilo ali é uma trepa e eu não vou me enfiar em não. Oh. Vamos ver. Largeral. Tem 35 aqui. Eu acho que 35 dá. Eu acho. Caralho. Ah, uma só. Isso é meu fã, que eu coloquei aqui. Faz tempo que eu não leio isso. Muito mesmo. Porque os últimos capítulos foram 11 barra 10. Acabei de matar uma porra de uma raia que anda. É nóis. Sabia que raia andava. É nóis, que heróis. Que voa na alba tróis. Essas árvores aí que parecem em pedestres. Eu vou farmar.